Transforma aquele seu texto chato de PDF em uma conversa de podcast incrível pra qualquer pessoa ouvir. Essa ferramenta é fantástica, foi criada pelo Google, acabou de ser lançada e é de graça pra qualquer pessoa usar. Acompanha comigo os passos. Entre notebooklm.google, crie sua conta gratuita. No canto esquerdo, clique no símbolo mais e suba seu material em PDF. Depois disso, deixe o Google processar seu PDF. Depois, clique no botão Generate. E aí, senhoras e senhores, vocês vão ver a mágica acontecer. Duas pessoas geradas por inteligência artificial começam a conversar entre elas de uma forma muito natural e muito boa pra se ouvir. É só dar play e começar a entender o arquivo daquele texto chato que você subiu. Ah, e você pode também fazer a mesma coisa com o website. Se você não aguenta mais explicar sobre o que é aquele website ou startup pra pessoa, é só colocar aqui que a inteligência artificial faz isso em um clique. Infelizmente, hoje só funciona em inglês porque acabou de ser lançado na internet. Mas fica de olho nessa ferramenta que logo, logo vão colocar português no Brasil. Imagina você criar seus podcasts de uma forma simples, rápida e começar a bombar seu canal do Spotify. E aí, gostou? Se gostou, curte, compartilha, comenta. E fica ligado pra receber mais vídeos meus de tecnologia direto no seu Instagram. Forte abraço! E aí, gostou? E aí, gostou?